Ei, tiba do último flow Giri, são mistérios da vida Eu sei que muita gente também passou por essa situação Giri, eu já tinha coisas nesta vida Que nunca sonhei em perder Tinha uma filha, tive irmãos e família Mas hoje já não lhes vejo E hoje é o dia certo que com vocês eu me apresento Trouxe minha família toda Não é muita mas é tudo que temos Vê só Mataram minha filha Vê só Mataram meu filho Vê só Já não tenho família Já não tenho Família Vê só Mataram tua velha Mataram, tenho pilha Vê só Já não tens família Já não tens família Yeah Mataram teu família Aprendi muito com meus erros, também perdi coisas que nunca esperava O mais difícil é perder alguém da família que você tanto amava Tiraram uns que há veneno, a morte de Vodox e dá-me doer, ué Ô Maria, ô Maria Agora um já tá ausente, é só um que tá presente Tinham muito pela frente, quando o Daska perdeu a irmã Depois o pai fiquei abalado, a dor dele também é minha Ele é meu irmão da outra mãe, andamos juntos na mesma linha Quando mataram a minha filha de conta Que me tiraram tudo Mas quando meu irmão seguiu, já não dei mais valor nesse mundo Agora vive o mundo inundo, tô bem maluco, te puludo Tô bem maluco, te puludo Tô bem maluco, te puludo Mas isso Deus vai operar, já tá escrito no livro da vida Quando presa alguém se concentra, não pensa no fumo, nem na bebida Tudo bem que eu tenho uma saída, a tua mente é quem tá destruída Todo mundo sabe o que sentes, ninguém morreu aqui internamente Vê só, vê só, vê só, mataram meus filhos Vê só, vê só, vê só, mataram meus filhos Vê só, vê só, já não tenho família Já não tenho família, já não tenho família Vê só, vê só, vê só, mataram tua velha Vê só, vê só, vê só, mataram teu pilha Vê só, vê só, vê só, já não tens família Já não tens família, mandaram o teu milha Mandaram tua filha, mandaram tua filha Mandaram meu filho, mandaram meu filho Mandaram tua filha, mandaram meu filho Quando eu morrer ninguém pode chorar, por favor, medem só os meus sons Aqui na terra ninguém ouviu, talvez eu possa ouvir lá no céu Lá o que movimenta é sua alma, e quando vocês mederem os meus sons Assim vocês me chamam, terei muita pena da mama Por perder o filho muito cedo, e o Felizandro vai chorar porque não terá mais um pai como eu E a minha dama vai suplicar, falar a Deus não faz isso comigo Você já não serás o mesmo desde o dia que o teu pai faleceu Isso é o certo, é uma triste realidade Isso é coisa que todo mundo sabe A vida é como um sopro Hoje é você, amanhã sou eu, tamo junto nessa batalha Vê só, vê só, vê só, mataram meu filho Vê só, vê só, vê só, mataram meu filho Vê só, vê só, vê só, já não tens família Vê só, vê só, vê só, mataram teu bilha Vê só, vê só, vê só, já não tens família Já não tens família, mataram teu bilha E aí E aí E aí